E voltamos com mais Final Fantasy VI Pixel Remaster. Vamos continuar, galera. Vamos continuar a história. No vídeo passado a gente fez lá os Garotos Selvagens, né? Encontramos o molequinho lá, o Gal, que é o Blue Mage. E vambora. Continuar a história da Terra, do Velho e do Edgar. Com as tropas do Império no encalço, Brennan, Edgar e Terra navegam pelas correntezas até Nash. Porém, a viagem não será nada fácil. Simbora. Eu espero que depois desse episódio, a gente consiga fazer uns vídeos maiores, né? Com uma par inteira e tudo mais. Vamos lá. Metralhadora! O Edgar usa a metralhadora zona. Fogo da Terra. Morre logo. Caramba, quanto XP a gente ganhou, hein? Ó, de novo. Olha o sinal que ela tá fazendo com a mão pra castar magia. Que sinal sugestivo é esse? Toma! Morreu. Será que aquele Pogo vai voltar, mano? Que o Sabin pulou na água. Pra tentar pegar ele. Mais fogo. Eu vou deixar o Velho curando no Defu, mano. Pra não correr o risco de morrer. Ah, é! Conseguimos atravessar. Calçado de corrida capa branca. Manopla, bracelete robusto. Ah, o Velho não tem como equipar nada nele. Tá bom, vamos lá. Capa branca. Tem como colocar duas capas brancas? Vou colocar um brinco e uma capa branca, vai. Pra gente não ficar correndo igual o The Flash. Bom. Nasce aqui em cima, né? É só a gente voltar? É, não tem mais nada pra fazer aqui. Estábulo de Chocobo. Vamos lá. Vamos pegar o poder do... Ah, a gente voltou direto pra cidade. Pensei que fosse passar por algum lugar antes. Você, você estava com os soldados do Império? Por favor, eu posso explicar. Deu fora daqui agora mesmo. Vai se arrepender. Caralho, bateu no Velho. Vamos com calma. Eu sou o Rei Edgar de Fígaro. Mentira. Minha nossa. É por isso, amigos, que eu prefiro me comunicar com mulheres. Elas sim me dão ouvidos. Me desculpe, é tudo minha culpa. A cidade nos odeia. Se eu tentar entrar, vai dar merda de novo? Não, não adianta. Nossa. Por onde que eu vou entrar então, galera? Por aqui? Acho que por aqui não tem nada, né? Não, por aqui não é. Qual que é o outro melhor caminho pra entrar em Nash? Aqui é só a sala do tutorial. Acho que o melhor caminho pra entrar em Nash é pela caverna, né? Quando o Loki me resgatou, nós passamos por aqui. Ele mexeu em algo na parede. Sim, ele me disse. É só girar essa pedra assim. E... Ah lá, abriu. Vambora. Chegamos. Peraí, tem alguma coisa aqui? Ah não, aqui era pra abrir. Vamos lá. Rates-homem. Rates-homem. Tudo fraco. Tudo inimigo fraco. Ah, meio que a gente chegou em Nash aqui, né? Ah, o que que tem pra cá? Nada. É só o telhado da cidade. Ah, pra frente... Não tem nada pra pegar, né? Não tem nem ponte, ó. Tá quebrado. Hum. Fogo em todo mundo. Pronto. Tá começando a entupir de inimigo na tela, que são fortinhos, né? É pra eu decorar isso? Deve ser aqui... Aqui o quê? Ouvir falar de uma caverna onde testam candidatos à guarda da cidade. Deve ser essa. Só precisamos seguir a luz e ficará bem. Se cometermos agonhas, seremos cercados pelas luzes. Então teremos que seguir a luz alaranjada para seguir em frente. Cara... Eu não lembro mais. Já errei. Eu não lembro mais, já. Já foi. Acho que é só apertar na luz correta, né? Mas... Ah, meu Deus do céu. Então vamos lá. Tá bom. Eu vou errar de novo. Mas vamos lá. Caralho, acertei. Caralho. Direto, mano. Minha memória tá boa. É porque eu almocei, galera. É porque eu almocei. Daí minha memória ficou boa. Acho que é cá pra baixo que o bicho vai estar, né? É cá pra baixo que o Esper vai estar, se eu não me engano. Ó. A casinha dos chocobos. Cupo. Chocobo não. Moogle, né? Cupo. 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 Ó. Ó. Tá bom. Cupo. 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 Eu quero ir aqui embaixo falar com os outros. Cupo. Cupo. Eles falam bastante, né? Lâmina rúnica. Rapaz. A terra usa espada. Não sabia. Terceiro andar. Ah, não me lembro desse lugar aqui, não. Fuego. Ah. Ah, eu me lembro daqui. É, vamos vir pra cá, porque eu acho que é pra cá que vem. Ah, não. Tô viajando. Pera aí. É lá pra baixo, pô. Aqui foi onde a terra caiu no começo. Ali é o buraco que ela caiu no começo. Essas minas, elas são só pra gente chegar pelas portais da cidade, né? Eu tô viajando. É pra cá. Beleza, checkpoint. Checkpoint. Eu tirei o sapato porque eu achava que tava tão rápido, mano. Que a gente não tava farmando o suficiente. Mas... Depois, se tiver muito ruim, tiver lento, eu coloco de volta. Aê, deu uma volta. Ótimo. Tomara que não apareça nenhum guarda. Essa é a casa do maluco que ajudou a gente, né? Vamos falar com ele. Benon, rei Edgar. Ah, e terra também. Arvis, como anda a situação aqui em Nash? Como sempre, a cidade é neutra. Já tentei convencê-los a se juntarem aos insurgentes, mas não adianta. Talvez com você e o rei Fígaro aqui. Como estão os habitantes da cidade? Todos andam meio apreensivos desde a descoberta do Esper. Talvez a terra possa nos ajudar a obter a resposta sobre o Esper. Bem, os habitantes da cidade ainda têm muitas perguntas. Se nos aproximarmos deles com jeitinho, é possível que concordem em deixá-la ver o Esper. Esse Esper vai nos salvar, ou nos despachar do mundo dos vivos. É, o que aconteceu na caverna no começo, com a terra, né? É que ela... o Esper matou o grupo dela, só sobrou ela. Os três grupos chegam a Nash. Uma batalha decisiva está prestes a começar. Rapaz, vamos lá. Entendo, mas você está nos pedindo para derramar nosso sangue por vocês. Não é isso que estamos pedindo. Mas esse será o resultado. Ha! Tem razão. O Imperador Gestal pretende adquirir cada vez mais poder Magitech. E ele tem pressa. É por isso que ele quer o Esper que foi descoberto aqui. Se permitirmos que ele continue expandindo o arsenal Magitech do Império, o maior erro da história se repetirá. É doido. A Guerra dos Magi. O lendário conflito que destruiu o mundo. Você está dizendo que isso poderia acontecer de novo? Eu achava que os humanos tinham se tornado mais sábios. Edgar! Olha o Sabin! Olha lá, o moleque selvagem. Sabin, você tem razão. Quem veio com você? Sou o Sian, guerreiro do reino de Doma. Uau, Gal! Todos em Doma foram mortos pelo Império. Até mesmo as crianças. Kethkos me envenenou. Que crime bárbaro. Ancião. Mas isso ocorreu porque Doma estava colaborando com os insurgentes. Enquanto Narshi se mantiver neutro, o Império nos deixará em paz. Aí é que você se engana. Ah, chegou o Loki. Loki! O Império já está se preparando para atacar a Narshi. O quê? Loki, como você obteve essa informação? A Celes aqui era uma genera... Então é ela. De fato, ela pareceu-me familiar. Sir Gal, afasta-te por gentileza. Eita porra, o Sian! A infame, General Celes. A responsável pela invasão e destruição de Maranda. Enfrentarás tua punição agora mesmo, Escora Imperial. Espera aí! A Celes prometeu se juntar aos insurgentes. Ela está do nosso lado agora. Mas... Eu prometi protegê-la. E não vou entregar uma pessoa que eu jurei proteger. Loki, vejo que você ainda não superou o passado. Eu também fiz parte das tropas imperiais. O quê? O Império é maligno. Mas isso não significa que todos que fazem parte dele também sejam. Tem razão, maluco. Vou ter que concordar com o meu mano dessa vez. O Império está marchando em direção a Narshi. Não temos muito tempo. Cacete! Façam o que for preciso. Só quero que me tragam aquele esp. Ó o Kepka marchando boladão. Mas senhor, e os civis? O que tem os civis? Matem todos eles! Mas senhor, Narshi é uma cidade neutra. Idiota! Escutem aqui. Quem tem pena é galinha. Não é à toa que a oposição rima com destruição. Matem todos que tentarem nos deter. Agora marchem! Maravilha! Que tradução maravilhosa! Bem, acho que nos deixaram sem opção. Vamos nos preparar para a guerra. Eles vieram atrás do Esper. Nós o levamos para as montanhas acima do vale. E é lá que lutaremos até o fim. O Kepka tem um passado complicado. Tente não se encantar por ele, achando que ele estava te protegendo por amor. Obrigada por se preocupar, mas eu sou uma soldada e não uma garotinha boba e carente. Bem, então lá vai. Lá se vai o que eu ia sugerir. O Loki tem um passado complicado, é? Fiquei curioso agora. Terra, quem diria que iríamos nos encontrar assim? A Celes conhece ela? Você também pode usar magia, não é? Mas ela é diferente da minha. Eu fui criada para ser uma cavaleira magiteca imperial. Recebi uma infusão artificial de magia quando eu era criança. Você é capaz de amar outras pessoas? Ah, tá zombando de mim? Não pensas que confio em ti. Ah lá? Tá bem. Então veja com seus próprios olhos de que lado eu estou. Maluca, para e está discutindo no meio do caminho. Nash, penhasco de Nash. Ah, os inimigos vão passar por aqui. Olha que legal. Não, estou pronto ainda não. Cura. Equipe, não tem como equipar ninguém não? Cacete. Vamos dar um quick save. Vamos lá, estou pronto. Cura. Isso eu já sei fazer, o Mugol vai me ensinar. Protege o Esper contra o Kefka. Ah, eu quero saber como, vai. O combate terá três grupos diferentes. Use o botão L para alternar entre eles. Derrote o Kefka antes que a tropa chegue ao Bannon. Ou perder a batalha. Após criar três grupos na tela de formação de grupos, selecione o ícone e confirmar. Tá bom. Vamos lá. Terra. É Edgar. E o moleque retardado. Vamos lá. Loki. Loki, Celes, Sabine e Cian. GG. GG. Aí vem eles. Ora, ora. Se não é a General Celes a traidora. Excelente. Não vou mais precisar ir atrás de você. A risada do Kefka. Bom, esmaguem esses insetos. Detestáveis. Ok. Esse é o primeiro grupo, né? Maldito seja o Império. Não vou deixar que ele passe por cima das pessoas. Acho que fica aqui você. Fica aqui. Ó, rapidez que o maluco tá doido. E fica aqui você. Vamos brigar com esse cara aqui. O moleque agora vai encher de porrada os outros porque ele virou lobo. O moleque agora vai encher de porrada os outros porque ele virou lobo. Maluco. Porrada. Porrada. Ei, caralho. Vai lá, Nevasca de novo. Meu irmão. peraí, vamos lá vamos lá, Sabi porrada vamos usar o céu para reduzir o dano nossa, cara o céu dá 700 de dano eu não sabia que o dano do céu era tão alto tome maluco, é muito dano, cara eu dei céu num turno e... caraca vamos lá combate qual que era o skill que o moleque usava lopros inferiores ah lá, bola de fogo caraca o moleque flutuou e jogou bola de fogo ah, ele tá transformado ainda eu não sabia eu só tenho que descobrir qual skill faz o que ainda com o moleque, né meio que eu já sei qual skill faz o que mas... se der mole a gente morre aqui caraca vamos subir aqui acabar com os caras devagar aqui vampirismo tá, esse moleque vai morrer peraí nossa, o cachorrão não, espada rúnica não caramba caramba, o dano dela é baixo eu pensei que fosse ser alto olha o tamanho desse cachorro, velho vou curar os dois duas vezes pra não precisar gastar poção nossa senhora não vale a pena não não vale a pena curar no combate vamos lá peraí vamos lá lotus primária cara, 900 de dano é muito alto olha isso o sabinho é o mais forte do grupo cara vamos de novo tchau dono do cachorro tchau cachorro não acabou ah, tem falta um aqui no canto vamos lá aí é foda hein, maluco atacando pelas costas nossa senhora caraca caraca o moleque deu um arranhadão vamos lá cadê os inimigos aqui eu tenho que ir pra cima ah é falta um aqui peraí nossa senhora blindado magitec arma biológica nossa olha o laser que o moleque tá jogando o garotinho virou um blindado magitec cara ah lá morreu pro veneno se fodeu vamos lá maldito kefka primeira luta com ele meu irmão para de tacar as cores olha lá gente ó o molequinho cara caralho o kefka deu hit kill no cara aí não é justo velho como que ele dá hit kill no edgar meu matou a terra matou ela vai morrer matou o edgar de novo olha que olha que lixo nevasca no moleque matou os dois o moleque vai o moleque vai matar será não o moleque não consegue matar ele não errou filha da puta o moleque ele vai matar porque ae tamo aqui de novo galera na frente do kefka vamos curar todo mundo aqui e porradaria vambora eu mudei o grupo pra gente conseguir lutar contra ele melhor eu vou ficar usando a terra pra curar caralho errei o ataque eu errei mano vamos lá então o sabinho errou a lox primária estranho né meu o kefka deu hit kill que louco que louco velho maluco metade da vida do sabinho deixa eu ver se eu errei ou se o kefka é imune ao ataque é ele é imune ao ataque pensei que eu tivesse errado o ataque ele que é imune matou 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 o cara velho a cura saiu um pouquinho depois então aparentemente o kefka tá flutuando né por isso que ele é imune ao ataque meu irmão o cara não morre matou o edward de novo cara edgar eu confundindo o nome de boneco é foda matou a terra bicho como é que pode vamos usar uma super poção pronto morre kefka não pensem que venceram ela fugiu desgraçado filho da mãe não dá nem xp vocês vão pagar por isso foi embora onde está o esper será que ele tá bem ufa o esper o esper tá salvo e também parece tá vivo será que isso é possível terra o que foi ah lá o lock quase caiu não maluco a terra a terra e o esper parece que estão se comunicando o que o que é isso que eu estou sentindo você disse alguma coisa por favor me diga quem sou eu quem terra o esper está reagindo a ela terra afaste-se da criatura what the fuck ela foi embora maluco caraca a terra virou super saiyajin pra onde é que ela vai mano deu a volta no planeta está voltando para a nark ela está voltando está acordado cadê a terra ela se transformou em uma criatura e saiu voando ela parecia ela parecia um esper block você está bem algo aconteceu com a terra deve haver alguma conexão entre o esper e ela precisamos encontrá-la testemunhas viram ela cruzando o céu em direção oeste para além de figaro cacete perdemos a terra vamos depressa eu prometi protegê-la block não podemos nos precipitar o império voltará para botar as mãos naquele esp e alguém precisa proteger baron eita porra quem vai ficar ela foi uma soldada imperial contudo precisamos ajudá-la vamos nos dividir aqueles que não estão atrás da terra ficarão aqui para enfrentar futuros ataques o castelo figaro poderá levar os outros para território ocidental não deverá ser difícil encontrar pistas sobre o paradeiro da terra em collinger ou jidu quem vai bom vamos lá lock cian edgar e celes não peraí putz e agora deixa eu pensar eu quero levar um moleque fera eu gosto dele eu vou levar peraí vamos lá nosso engenheiro vem ou fica a celes vem porque usa magia de dano em área você fica vem você no lugar e vem o moleque fera no lugar do do cara aqui vamos lá o moleque fera vai ser útil o edgar e o cian ficam para proteger estamos aqui dá para falar com eles parei o vosso melhor precisamos salvar a terra contamos com vocês encontre a terra opa elixir dentro do relógio ouvi dizer que a terra virou uma bola de luz e voou em direção ao oeste alguém no castelo figaro deve ter visto para onde ela foi por favor encontre a terra o futuro do mundo depende dela mas o que aconteceu com aquele esper ele transformou ela explodiu acho que o esper está vivo ainda só a terra desapareceu narsha é uma cidade neutra blá 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 tem como comprar item vamos ver se tem como comprar item aqui escudo de mitril ah chapéu arcano ah bandana para geral elmo de ferro armadura de ferro cara quatro escudos de mitril acho que eu vou comprar só dois elmo de ferro não pera chapéu arcano seu escudo de mitril mitril para você bandana elmo de ferro para você o que esse pingente da paz faz impede frenesia e confusão legal isso seria bom de colocar num num outro personagem o que mais que eu comprei aqui acho que não tem mais nada para a gente usar aqui não podia comprar uma arma para o molequinho né ou ele não equipa nenhuma arma vamos vir aqui vamos dar uma olhada acho que esse garoto não equipa nenhuma arma né espada espada grande garra de mitril coteço lança lâmina do vento mangual é ele não equipa não lâmina lunar é boa mas é cara beleza o moleque não equipa nada ele só tem escudo ele equipado vamos vender umas armas aqui espada grande fica guardada túnica de algodão chapéu plumado vende adaga de aparar olha ataque evasão fica com ela vai não vou vender não porque ela serve para tancar essa arma provavelmente simbora não vou nem comprar relíquia estou sem grana ae tocamos a grama verde galera vamos direto para o castelo figaro ver se eles tem alguma resposta sobre a terra ei florestinha hein o que que cartagra faz vamos ver ah olha só veneno hum já sabemos o que cartagra faz eu estou testando ah peraí será que o garotinho pode dar bot aqui ou é só no veldit é só no veldit e eu só posso usar espada rúnica com a celis se eu tiver uma espada equipada na minha mão se eu tiver um manguau não posso usar espada rúnica agora que eu percebi deixa eu ver aqui uma parada a cura dá para usar normal mas a habilidade espada rúnica não dá bem vindos a figaro castelo do deserto vamos lá alguém em figaro deve ter visto essa mulher voar ah me sinto de volta aos velhos tempos vou dar um passeio por aí mas Sabine largou a gente vocês precisavam ter visto a cara do Kefka quando o castelo afundou na areia eu vi uma garota cruzando o céu como se fosse uma bola de canhão parecia que ela estava indo vir a suas montanhas no oeste ah pesquisadores no mundo inteiro precisa atravessar as montanhas o castelo não consegue voar mas pode passar por baixo fale com o responsável na sala de máquinas é pra cá não é por que não descansa um pouco ô filha da puta eu vou ter que descansar eu queria falar com o responsável da sala de máquinas essa música do castelo é muito boa né vamos descansar um pouquinho ah filho da ma- ele não quer eu já descansei desgraçado olhando por fora ninguém diz mas o castelo conta com uma avançada tecnologia por exemplo ah vocês viram né eu vi maluco porra o cara querendo me ensinar fique a vontade pra descansar eu não quero descansar não doido não tem não tem rei cadê o Sabin o rei é o Edgar a gente não trouxe ele eu não quero descansar porra nenhuma não beleza o castelo passa por o castelo pode atravessar desde que tem um deserto do outro lado opa água benta pra tirar efeito de zumbi né beleza era um item que eu precisava ter eu não tinha vamos sair daqui e conversar logo com o responsável pela sala de máquinas nunca tivemos um mês tão movimentado posso levá-los até o deserto além das montanhas se quiserem vambora maluco chegamos a Kullingen faça uma boa viagem desculpa eu não posso deixar você descer ah tá bom vambora ei pera aí eu vou também vamos lá sabem caramba dei uma volta mano vamos subir nessa cidade aqui primeiro é uma cidadezinha pequena vamos ver aqui uma estranha criatura iluminada saiu voando daqui quase morri de susto ela partiu pro sul em direção a de dor legal meu irmão mais novo é meio excêntrico ele mora sozinho ao norte e diz que vai construir um coliseu alguma loucura assim aquela criatura não sei o que era mas destruiu minha casa toda parece algum tipo de monstro iluminado caraca ela passou por aqui destruiu tudo mano quebrou a casa do maluco inteiro a terra causou um estrago bicho Loki é você já esteve na casa da Rachel que Rachel naquela casa ali morava uma garota chamada Rachel agora ninguém mais mora lá vixe mano eu eu não pude protegê-la ih fudeu a história do Loki Loki o que vamos procurar hoje vai ser moleza soube de um tesouro incrível escondido em algum lugar dessa montanha ele precisa ser nosso Loki cuidado maluco maluco rachel a mulher do cara rachel tá acordada hã eu 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 não me lembro de nada caraca a mulher perdeu a memória ah lá veio fora da minha casa a Rachel perdeu a memória por sua culpa espera eu só quero falar com ela vai embora por favor não sei quem é você mas meus pais ficam bravos sempre que você vem aqui é melhor você deixar a Rachel em paz Loki ela vai precisar recomeçar a vida do zero com você por aqui ela não vai conseguir cacete mano um ano se passou quando eu finalmente voltei descobri que a Rachel tinha morrido durante um ataque do império ela recuperou a memória logo antes de morrer a última coisa que ela disse foi meu nome eu nunca mais deveria ter saído do lado dela eu fracassei com a Rachel caralho mano essa era a história do Loki então que tava que por isso que ele tava tão ansioso pra proteger a terra coitado mano ainda bem que ela se lembrou dele antes de morrer né caralho bom galera eu eu não vou comprar nada aqui na moral eu acho que eu vou encerrar por aqui no próximo episódio a gente continua essa jornada aqui eles tem shuriken pergaminho o ninja nem tá no grupo ainda o que que tem aqui chapéu arcano tudo que a gente já comprou aqui deixa eu ver super poção éter bom galera eu vou encerrar por aqui vejo vocês no próximo episódio a gente vai atrás da terra nessa outra cidade linô sei lá obrigado por terem assistido e cuidado aí mano quando vocês explorarem caverna aí ui o que é o que é o que é Tchau, tchau.